Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, Evelyn, quem nos acompanha aqui no plenário, o vereador Vânio Salm, e também quem nos acompanha em suas casas. Senhores, eu sou obrigado a usar o grande expediente para fazer algumas considerações em relação à comissão parlamentar de inquérito. Primeiro, até agora, o governo Napoleão não tinha se intrometido para atrapalhar os trabalhos da comissão da CPI aqui na casa. Mas o secretário de administração, o senhor Anderson Rosa, e o diretor de patrimônio, o senhor Jackson Marcel Freiberg, receberam uma solicitação da CPI no dia 1º de junho, solicitando todas as imagens, Letícia, todas as imagens do circuito interno de monitoramento do prédio do executivo. O secretário demora 20 dias para responder, para dizer que não tem as imagens, que as imagens ficam uma empresa e que a CPI tem que solicitar para a empresa. Estranho que o vice-prefeito acaba de conseguir margem do circuito interno de TV do dia do depoimento do servidor Alexandre aqui, que ele estava, no dia do depoimento dos seus irmãos, ele estava em outros locais, inclusive subindo o prédio da prefeitura. Como ele teve acesso? E o secretário de administração não tem. Então, eu espero que ninguém do governo, do governo Napoleão, para não sobrar também essa responsabilidade da CPI para o prefeito, que colaborem, só colaborem, só cumpram com aquilo que a CPI solicita aqui. Mais nada. Fica o alerta aqui para o governo Napoleão, ou para aqueles que se amedrontam com o peito estufado do vice-prefeito. Que, aliás, quero fazer considerações aqui. O vice-prefeito faz entrevista coletiva. E não é nada, de novo vou falar isso, não é nada de politizar o processo de investigação. O vice-prefeito faz uma coletiva dizendo que é vítima de perseguição, tenta desqualificar a CPI, para tentar sair de vítima. Tenta desqualificar o depoimento de uma testemunha, que pode ter sido equivocado em relação a um dos depoentes, mas em relação aos quatro demais, no dia do seu depoimento, estavam reunidos lá no seu café. Vieram para a comissão e negaram que estavam reunidos com o vice-prefeito. Negaram. Falso testemunho. Vice-prefeito ajuda e estimula o falso testemunho. E aí faz um carnaval na imprensa, dizendo que servidor aqui da casa coagiu. Tudo isso. Isso é o esperneio. Para tentar politizar a CPI. A CPI não vai ser politizada. Há crime, vai ser investigado, vai ser apurado, vai ser responsabilizado. Pode espernear. Pode espernear. Senhores, eu também quero fazer uma consideração aqui. Eu passei de 2014, do início do mandato, muito empenhado em construir a pré-candidatura prefeita da nossa cidade. Por isso eu quero também me dirigir a muita gente, muitas pessoas que estavam conosco, que acreditaram, que sempre entenderam que nós poderíamos, apesar do PT estar esquartejado, porque muita gente cometeu crime, muita gente cometeu, mas a mídia se aproveita. E não existe nenhum partido limpo nesse país. Não tem nenhum. Tem nenhum. Verdade é essa. E sempre, quando assumir a postura de ir para o processo eleitoral, assumir com essa postura, não defendo bandido. Quero bandido na cadeia. Pode ser do meu partido, de qualquer um. Sempre entendemos que nós vimos processo eleitoral para politizar a discussão em relação à nossa cidade. Sempre entendemos isso. Fui com esse espírito. Esse espírito é um espírito bastante complexo em qualquer organização política. Eu estava muito apaixonado pela disputa, muito mesmo. Me empenhei muito para isso. Devo satisfação para muita gente. Devo satisfação sobre isso para muita gente mesmo. Estou aí para ajudar a construir a candidatura do professor Valmor. À disposição, Jair, para ajudar. Se entendendo que posso ajudar, estou aí para contribuir. Espero que, nessa eleição, o povo de Blumenau escolha um bom caminho para a nossa cidade, senhores. Na tarde de hoje, eu serei isso. Obrigado.